Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu humilde canal. Quero agradecer aqui ao pessoal, aos inscritos, ao pessoal que me acompanha, ao pessoal que está lá no WhatsApp sempre tirando dúvidas. Gostaria de agradecer a vocês. E hoje a aula vai ser sobre um novo componente que a plataforma Glad lançou essa semana, que é o componente Hint. Então no decorrer do vídeo aqui, a gente vai entender o que significa e como você pode utilizar esse novo componente no seu aplicativo. Antes de dar início à aula, eu vou pedir que você se inscreva, que você compartilhe o vídeo assim que terminar o vídeo. Se quiser deixar um comentário, dá um like, pode dar dislike. Só vou pedir essa gentileza para que vocês me ajudem também. Falou? Então, para dar início, eu vou abrir aqui, estou logado já aqui, ok? Com o meu aplicativo que eu utilizo para dar aula, para fazer teste. Vou abrir a planilha, cliquei no lapisinho aqui e ele abriu aqui. Criei aqui uma nova aba, só clicar aqui no mais, criei uma abinha e renomeei como Aula Hint. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou criar uma coluna só, que vai ser aprovado, barra reprovado. Vocês já vão entender. Vou passar ele aqui, vou deixar tudo bonitinho, centralizado, vou deixar o box pretinho e a fonte branca em negrito. E aqui eu vou criar uma linha aprovado e na de baixo reprovado. Vou utilizar isso aqui como se fosse uma venda de algum produto no cartão de crédito. Que ele vai ser aprovado ou reprovado. De acordo com a mensagem, ele vai receber na tela dele ali a informação. Vamos agora voltar para o Glide. Vou atualizar ele aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Tabs e vou puxar uma tab em branco aqui para a gente poder trabalhar com mais clareza. Vou vir aqui no mais, vou puxar lá a aba que eu acabei de criar, a abinha Aula Hint. Vou tirar aqui o nome para ficar tudo clarinho. E vou voltar. Vou voltar em Layout, vou vir em Details e está tudo em branco. A gente vai dar início agora. O que é que eu preciso fazer agora? Vou lá no Data. Estou dentro da aba Aula Hint. Cadê? Vamos procurar ela aqui. Aula Hint, já estou nela. Vou criar aqui no mais, eu vou clicar e vou adicionar uma nova coluna. Com o nome eu vou botar A e R. A barra R. Aprovado e reprovado. Tipo texto. Vou deixar uma coluna específica mesmo. E vou dar dono. Está criada aqui. Aqui vai ser a linha que vai receber o aprovado ou reprovado do Choice quando a pessoa selecionar. Que eu vou utilizar um Choice para a gente entender bem a função do Hint. Volto aqui no Layout. Vou voltar aqui na tab que a gente criou. Deixa eu ver se eu estou nela mesmo. Deixa eu voltar aqui. Aula Hint. Eu vou jogar ela lá para cima. A gente vai trabalhar com ela aqui. Então vamos lá. Deixei aqui em Details. Eu vou adicionar primeiramente o Choice. Tá bom? Vou clicar no mais. Vou procurar o Choice aqui. Se eu não estiver achando, se vocês não acharem rápido, é só digitar aqui. Choice. Ok. O que a gente vai fazer agora? Aqui em Source, o que eu quero fazer? Eu quero utilizar qual aba? Eu vou utilizar a aba Aula Hint. O valor aprovado e reprovado. Display. Eu posso deixar também aprovado e reprovado. Aqui é o Data. Aqui é para onde será alocada essa variável quando a pessoa escolher. Então eu quero aquela coluna que a gente criou lá. A R. Tá bom? E o título aqui eu vou tirar, porque eu não quero nada. E vou deixar ele aqui em Segmentado. Tá bom? Para ele dar as duas opções. Para tirar esse Tec aqui, que é uma opção, caso você queira deixar nulo, eu vou colocar aqui em Obrigatório. Então eu tenho que ser aprovado ou reprovado. Aprovado. Vou deixar marcado. Vamos lá no Data. Ele já alocou aqui essa variável. Vou reprovado agora. Volto no Data. Reprovado a variável. Agora eu vou utilizar aquela variável para a gente dizer se a mensagem foi correta ou não. Vou vir aqui agora. Novamente. Voltei. Ok? Eu estava aqui no Choice. Voltei aqui em cima. Vou clicar no Mais. E vou adicionar o novo componente, que é o Hint. Tem duas opções aqui de entrada, que é o Data. E o Option. É o Mood. O Mood é como se fosse o estado do bloco, da mensagem. Ele tem alguns estados aqui, cada um referente a uma cor e uma mensagem. Em título, eu vou deixar aprovado. A primeira. Aprovado. E embaixo aqui em Text, sua compra foi feita com sucesso. Somente isso. Quando alguma coisa é aprovada, a mensagem é o quê? Ela é verde. Que foi sucesso. Sua compra foi aprovada com sucesso. Legal. Vou voltar aqui em cima. Vou duplicar para utilizar o mesmo componente, para não precisar criar outro. Vou vir no de baixo. Cliquei. Agora eu vou mudar para reprovado. Reprovado. Opa. Vírgula. Tente outro cartão. Somente isso. E aqui não vai ser mais sucesso. Vai ser erro. Tá bom? Então nós temos aqui duas informações. Ainda não tem nada funcionando aqui, porque a gente não alterou a visibilidade. Então tem o aprovado e o reprovado. Agora vamos começar aqui a brincadeira. No primeiro, ou você pode clicar aqui no Select e selecionar aqui qual componente que você está marcando. Marquei esse aqui. Então ele já abriu diretamente. Ou você deixa aqui em Play Mode. E quando você... Deixa eu voltar aqui. Quando você passa por cima, ele te mostra ali ao lado. Então vamos primeiro no aprovado. Clico nele. Feature. Agora nós vamos alterar a visibilidade. Que eu quero que ele só apareça quando a mensagem ali, o botão, estiver marcado como aprovado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar qual coluna? AR. Que é onde está alocada minha variável lá no Data. Eu deixo AR. Quando AR is... Aprovado. Ok? Vou voltar aqui. Então ó. Aprovado. Mostrou. Reprovado. Não mostrou. Ele está mostrando só o reprovado aqui porque eu tenho que fazer a visibilidade do outro. Então vou voltar agora aqui no reprovado. Fazer o mesmo procedimento. Feature. Visibilidade. Quando a coluna AR is reprovado. Feito. Reprovado. Apareceu a mensagem. Aprovado. Recebeu esta mensagem. Claro. Isso aqui é algo bem superficial. Mas é para você entender a funcionalidade. Tanto da visibilidade quanto do componente Hint. Aqui nós poderíamos também inserir um aqui. Em andamento. Um exemplo. Vamos duplicar aqui. Deixa eu duplicar e vou abrir aqui. Em andamento poderia ser o que? Tirar a visibilidade dele primeiro aqui para não atrapalhar a gente. Em andamento poderia ser que você poderia colocar uma frase. Seu cartão está sendo analisado. Seu cartão está sendo analisado. E essa corzinha aqui. Com essa cor. Com essa coloração. Ou default. Que é um azul mais claro. Ou natural. Que é a cor do aplicativo mesmo. Ou eu não sei. Talvez warning. Não sei. Talvez esse também. Ficaria interessante. Agora eu vou deixar para você aí. Testar. E você criar e usar sua criatividade. Para pegar esse em andamento. E você utilizar aqui. Um novo botão no choice. Você vem aqui na sua planilha. Você cria aqui. Em andamento. Vou dar início. Mas você continua aí. Em andamento. Aqui no data também. Ele vai entrar aqui em andamento. Ok. Está vendo? Já criou três. Como a palavra está grande. Ele gerou reticência. Então. Mas mesmo que a gente clique aqui. Olha. Continua. Na verdade. Eu já até fiz. Já o serviço para vocês. Só que. Em aprovado e reprovado. Ele está mostrando em andamento. Agora vocês fazem aí. Para ele aparecer. Somente quando a pessoa clicar no botão em andamento. Caso um aplicativo que você tenha clientes. Que ele. Fique ele verificando o aplicativo. Eu espero que todos tenham entendido. Tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like aí. Se você não é inscrito. Se inscreve por gentileza. E a gente se vê. No próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.